Eu sou Paulo Biak e voltamos aqui com o Paulo News, o seu noticiário semanal. Semanal não mais, mas ele tá voltando. Roda a vinheta. Ele era semanal, mas na real eu já tinha avisado. Eu ia fazer quando eu quisesse ou quando aparecesse algumas notícias interessantes, que é o caso de hoje, meus amigos. Acompanhe essas notícias. Meus amigos, vocês sabem quanto tempo vai durar aquele móvel que você acabou de comprar, ou aquele objeto, você sabe? Quando você compra um móvel, você pensa em quanto tempo ele vai durar? Você pensa em quanto tempo você vai trocar esse móvel? Você sabe disso, tá ligado? Pensar nisso vai te ajudar a dar aquela planejada, pra ver se vale a pena comprar. A revista L americana, porque a L brasileira já foi, né? Já tá enterrada, coitada da revista L. Eu adoro a revista L. Inclusive, tínhamos assinatura, eu adorava. Infelizmente, veio a última edição. Ela faleceu, meus amigos. Assim, como a Casa Cláudia e todas as outras. Culpa dos youtubers? Culpa do Pinterest? Não sabemos. Vamos estudar isso aí. Mas vamos voltar aqui na pauta. L. Decora Americana, que é uma revista excelente, fez uma matéria sobre isso. Quanto tempo que duram os itens de decoração? Bem interessante. E eu separei aqui os itens mais interessantes. Coisa rápida, porque tinha uns itens sem graça nenhuma, tipo esponja da pia. Quem quer saber quanto tempo dura uma esponja da pia? Eu ia querer saber. Eu acho que dura uma semana, mais ou menos, se você for higiênico. Uma semana? Ah, dura bem mais. Quanto dura a sua esponja? Quanto dura a esponja da sua casa? Na minha, dura uma semana. O Chiquinho já pega, já usa pra outra coisa. Vocês não lavam louça. Você sabia que os sofás duram, em média, de 7 a 15 anos? Pode parecer meio vago, né? De 7 a 15. É uma janela de tempo muito grande. Mas a real é que vai depender muito do uso. Mas se você pensar bem, é isso mesmo. Dura uns 7 anos o estofado. Porque vai depender ali da espuma, a intensidade desse uso, do tecido. Esses que duram mais 15 anos, talvez seja aquele mais caro. Um Chesterfield, de couro, ali, mais resistente e tal. Mas a janela de tempo é essa mesmo. De 7 a 15 anos. Então pense bem na hora de comprar. Ah, sim. Estofado de couro mesmo. Assim pode durar a vida inteira se você der uma manutenção. Colocar aquele óleozinho. Porque couro é uma pele, aguenta bem. Estofado de tecidão mesmo, talvez não aguente, tá? Mas dá pra aguentar mais de 15 anos, sim. E tapetes? Olha, a média de vida de um tapete é de 1 a 5 anos. Vai depender muito ali da sua compra. Se você colocou mais grana ou não. Mas depende muito do tecido, vai. Aqueles mais ordinários, mais vagabundinhos. Aqueles maltrapilhos vão durar um ano. Porque desgasta, faz aquelas bolinhas aí. Vão detonando mesmo. E olha só, tapete barato é meio às vezes jogar fora o dinheiro. Porque ele não aguenta muito mesmo. Ele vai ficando desgraçado. E você sabe que lá em casa a gente gasta muito com lavanderia. Lavando tapete. Criança pequena tem que lavar, tirar pó, remite. É uma espiral de problemas. E a lavanderia é muito cara. Então pense nisso na hora de comprar também. Os tapetes mais caros, diz a matéria, a pesquisa ali, que duram de 5 a 15 anos. Tipo um sofá. E é verdade, né? Se pegar um tapetão, aqueles mais trabalhadão e tal. Depende também da intensidade de uso. Uma casa pequena, o tapete vai ser usado pra caramba. Uma casa grande, aquela sala parada, lá que ninguém pisa e tal. Daí vira um negócio de museu e dura o resto da vida. E olha só, tapete de banheiro e cortina de banheiro. Não é todo mundo que usa cortina. Eu não gosto de cortina. Mas às vezes não tem grana. Não dá pra colocar vírus. Usa cortina. Gruda, assim, quando tá frio. Curitiba grudava, assim. Eu odiava cortina. Mas ela dura no máximo 12 meses, dependendo da umidade do banheiro. O tapete também vai nessa onda ali. Vai durar um pouco mais. Talvez até 3 anos. Dependendo da umidade do seu banheiro. Ok, você deixa aberto. Se tem sol, se não tem claridade e tal. Tudo ajuda nessa composição de umidade. E olha só, lavadoras e secadoras de roupa tendem a durar ali de 10 a 13 anos. É isso que a revista americana diz. Aqui no Brasil, se você pensar bem, aquelas de lata, aquelas de ferro, duraram muito tempo. Pelo menos lá em casa. Ficaram uns 15 anos ali. Eu cresci vendo a máquina. Então, acho que tem tudo a ver. Dependendo da troca de tecnologia. Agora elas são bem mais tecnológicas. Mudam mais rápido e tal. Cuidado pra não cair em armadilha. Almofadas e travesseiros vai depender muito do seu uso. Se você é um baita de um babão, você vai ter que levar o seu travesseiro pro sol toda hora. Mas ela fala que dura até 3 anos. Mas se você baba muito, você é um cara que baba muito. Uma pessoa que baba muito. Não tem jeito. Você tem que trocar mais rápido. Senão fica nojento o seu travesseiro. Segundo uma pesquisa da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, você pode reforçar concreto usando nanopartículas de cenoura. Olha, vamos testar aqui se funciona. Vamos ver se não é uma papinha para dar uma reforçada nos nossos do-it-yourselfs. Uma galera me fala que quebra o concreto. Será que se a gente adicionar cenoura ou outros legumes... Vamos testar isso aí. Acho que vai funcionar, hein? E o lance que é uma composição de baixo custo ali. Essa é a ideia da Universidade. Você vai adicionar nanopartículas e tal. Vai reduzir a emissão de CO2, por exemplo. Uma coisa interessante. Eu gostei. Você sabia que 8% das emissões de óxido e de carbono são do cimento que estão ali no concreto? Então essa ideia de reforçar e diminuir a quantidade de cimento. Colocar mais matéria orgânica, reduzindo toda essa emissão de dióxido de carbono. E criando um concreto mais resistente, você usa menos dele. Então em vez de usar 2X, você vai usar X. Então é tudo bom. Bom, você tendo um concreto mais resistente, você vai precisar de menos concreto para subir um prédio, por exemplo. Então esse concreto vegano é tudo de bom. E aí, ralamos uma cenoura aqui para testar esse concreto? Será que a gente consegue botar na massa? Vamos tentar. Mas eu fiquei com uma dúvida, Misha. Será que não apodrece? Será que você vai cozinhar antes? Será que cozinha, não cozinha? Faz um purê? Rala? Não sei. E um dos bafafás que chacoalharam o universo do design. Até parece. Chacoalharam. Foi maior que qualquer outra coisa. São os mictórios públicos de Paris. Vocês viram isso? E o lance é assim, por que estranharam esses mictórios? Eu sei por que estranharam. Porque não tem cabine. É para você fazer xixi ali de pé, no meio de todo mundo. O produto é bem feito. Eu tenho algumas considerações. E a ideia desses mictórios é que eles passem desapercebidos ali no meio do imobiliário urbano. Então tem as jardineiras, tem eles e tal. As flores estão ali em cima. As plantinhas. Então você não percebe a presença deles e tal. O carinha vai ali e faz um xixizinho. Fazendo uma correção aqui. Falei desapercebido. O correto nessa sentença é despercebido. E o legal dessa ideia é que é ecologicamente correto. O xixi cai ali e cai numa caixa de serragem. Então vai ali coletando a urina, tá, 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 de um carinha, do outro, tá, lá, 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 lá. Um sensor apita falando que a caixa está cheia. Alguém vai lá, tira isso, leva para uma compostagem, faz um humus e tal. Isso aí retorna para as plantinhas ali de cima que continuam crescendo felizes da vida. Espero que não seja manjericão, coisas da horta. Espero que seja um cactus. Coisas assim que, não sei, eu acho esquisito. E o que causou rebuliço, estranheza ali na comunidade francesa foi a localização desse mictório. Que estão perto de igrejas, escolas e tal. Uma coisa da família tradicional francesa e tal. Mas o que mais me incomodou, na verdade, é a falta ali de privacidade. Eu acho que não precisa ser uma cabine. Mas eu acho que podia ter uma lateral um pouco maior ali, para você não ver o membro da pessoa. Para você não ver ali as partes íntimas, talvez. Eu acho que é só isso, assim, que é meio aberto demais. Agora, o lance todo é muito legal. Porque a galera faz xixi na rua. Então, ali, pô, é muita gente. Tem muito turista, principalmente em Paris. Eu acho que funciona. Só que eu adaptaria o desenho um pouco. E não é puritanismo. Eu só acho que poderia ser mais privado para o cara entrar ali e ficar mais confortável. E não ia atrapalhar na estética do produto. E você, acha que rolaria aqui em São Paulo? Acho que, assim, carnaval, aqueles bloquinhos, mijação, tudo que é lado. Acho que funcionaria, hein? No Rio de Janeiro, o bloco também. A principal reclamação é disso. Você acha que funcionaria aqui no Brasil? A gente ia se adaptar, fazer xixi no meio da rua, assim, sem cabine? O que você acha? Então, aperta o botão do like aqui. Comenta o que você quiser comentar e se inscreva no canal. É isso. Beijo.